Olá pessoal, na Hora H de hoje traz até você uma história de fé e superação. É isso mesmo, eu estou aqui hoje para bater um papo muito gostoso com Suzy Vasconcelos. Obrigada, viu Suzy, por nos receber aqui na sua casa. Muito bom. Gente, só que antes de a gente começar o papo, já estou sendo abençoada. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, vamos conhecer um pouco mais sobre a Suzy Vasconcelos? Suzy Meire Valadão Sintra Vasconcelos, 42 anos. Filha de Ângela Valadão e Paulo Sintra, Suzy é casada com o pastor Kaiser Vasconcelos e mãe de três filhas. Foi responsável pela Rede de Adolescentes da Lagoinha e professora de aconselhamento cristão. Atuou como psicóloga por mais de 15 anos e parou o atendimento para se dedicar à obra missionária na África do Sul por três anos. Hoje, Suzy é pastora, missionária, fundadora e presidente do Ministério Gideões Mirins da Igreja Batista da Lagoinha. Muito bem, pessoal. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a pastora Suzy, mas que hoje eu vou chamar de Suzy. Suzy, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é um prazer ter você de volta no Brasil. É, que bom. A Suzy estava voltando da África. Tem quanto tempo que vocês voltaram? Já fez um ano, não? Não, foi dia 22 de janeiro desse ano. Então, estamos aí de seis a oito meses. E a Suzy passou um tempo ali como missionária na África. Então, eu quero saber um pouco como é que foi essa experiência. Depois que você decidiu, você e sua família, você, seu marido, suas três filhas moças. Tem uma história antes da África e uma história aí recente. E a gente quer conversar um pouco com você sobre essa história. Antes de você ir para a África, você descobriu um câncer de mama. Você e o Kaiser estavam no auge de um ministério cuidando de 3 mil adolescentes. Muito mais do que cuidar, vocês estavam discipulando aqueles meninos. E a gente vê os frutos desse ministério do Kaiser e da Suzy ali na Lagoinha. Até hoje, a gente colheu desse ministério grandes líderes que estão se descontando. Graças a Deus. Mas aí, no meio disso tudo, veio um câncer. E a gente, uma marca dessa doença da Suzy é a serenidade que marcou todo o processo. Eu, particularmente, posso testemunhar disso. Que a Suzy, se a gente se aproximasse dela um pouco mais, a gente tinha a sensação de que ela ia consolar a gente. Todo o tempo muito serena e a gente acompanhando mesmo de longe aquele processo de cair os cabelos e tal. E a Suzy ali vencendo com as suas filhas, venceu o câncer. Entrou naquele processo de manutenção da cura e nesse processo você foi para a África. Conta um pouco para a gente como é que foi isso. Muito bem. Nós chegamos lá e eu ainda tomava aquele hormôniozinho que a gente tem que tomar, o tamoxifeno. Então, a gente toma ele durante cinco anos. E em 2010, né, foi o tempo que encerrou esse processo. O primeiro ano de África foi um ano muito de desafio, né? Então, você chega num novo lugar, nova cultura, tendo que aprender tudo, aprender a falar. O Kaiser, ele ficava muito... ele brincava muito, né? Ele é muito brincalhão e ele falava assim, nossa, virei neném de novo. Não sei nem... nem pedi as coisas, né? E a gente tem muita história engraçada, assim, de como é que foi. Como é que pedia para encher um tanque de gasolina com gesta. Como é que comprava pão com gesta. Foi muito engraçado. Mas foi um período muito gostoso. E nós sentimos muito a presença de Deus. Quando nós... no segundo ano, nós tivemos o prazer de receber algumas meninas do Brasil que ficaram lá em casa durante seis meses, né? Morando lá conosco, estudando inglês. E nesse período também, um período de muito aprendizado, muito envolvimento, foi o período que nós começamos, então, esse conhecimento com esse grupo de refugiados congoleses. E nós começamos a discipular algumas pessoas, um grupinho de umas quatro, cinco pessoas que já eram cristãs. Vocês faziam isso na casa de vocês mesmo? É uma longa história. Na nossa casa, sim. Mas esse grupinho que nós conhecemos, eles se reuniam, eles pagavam um pouquinho para uma igreja entregar para eles um horário no domingo. Ah, que ótimo. Então, eles... a igreja tinha os cultos, né? No horário normal. E aí, quando a igreja não estava tendo culto, eles tinham culto ali. Ah, que bom. E aí, nós conhecemos o pastor Munga. Munga é um homem de Deus, uma gracinha, uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Ele não era um pastor mesmo, mas eles se consideram pastores quando uma pessoa é mais assim, o sagrado, o senhor, não importa se fez seminário, não, nada disso. Então, esse pastor Munga, ele já estava cuidando de algumas pessoas. Então, ele nos chamou para a gente começar com a escola de oração. E, através desse discipulado, então, nós começamos com esse grupo. Isso foi no segundo ano de África. No segundo ano de África. Então, nos primeiros seis meses. Só que, nesse período, muitas novidades, muitas conquistas. Nesse período, ao mesmo tempo que estava acontecendo a questão desse contato com os refugiados, nós tínhamos outros contatos, né? Com o povo Zulo, com a escola que as meninas estudavam, que Deus fez alguma coisa assim. Eu nunca ouvi uma história tão linda de transformação de uma escola como Deus permitiu a gente vivenciar ali na África. E, nesse período, eu comecei a sentir um incômodo de novo, debaixo do braço, onde eu tinha feito a mastectomia. Na primeira vez, foi uma mastectomia total? Total. Com o esvaziamento axilar. Sim. E aí, quando eu fui lá no médico, né? Para olhar o que eu estava sentindo que estava me incomodando, né? Eu, já de cara, já bati com uma outra diferença cultural. Você não sabe... Em outro país, você não tem neusaldina, você não tem os remédios que você conhece aqui, você não tem as especialidades médicas que você tem aqui. Então, lá eu não tinha um mastologista. Então, a primeira coisa, onde que eu vou, né? Quem que eu vou procurar? Então, eu fui a um cirurgião. Normalmente, o cirurgião é um cirurgião geral. E eu mostrei o carocinho. Ele falou, não, não se preocupe. Isso aqui é só mesmo uma cicatriz interna, alguma fibrosezinha, alguma coisa assim. Não se preocupe. E nós marcamos o dia. Eu fiz uma pequena cirurgia local. Tirou o carocinho e ficou para fazer a biópsia. Essa biópsia chegou no dia do aniversário do Kaiser. Dia 27 de maio. E a gente feliz em comemorar o aniversário dele, passamos no hospital. E o médico já de cara, eu cheguei, né? Ele virou e falou assim, venham na minha sala porque eu não tenho uma notícia boa para vocês. Ai, tão sutil. É, muito delicado, né? E aí ele já começou falando, ele sentou na mesa e falou assim, olha, o seu câncer é um câncer invasivo. Já entrou para as massas musculares, né? E você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu já conversei a seu respeito. Essa doutora aqui já está te esperando. E aí, de cara, ele já me falou do procedimento. Ele falou assim, olha, o procedimento não vai ser simples. Você vai ter que fazer. Gente, ia ser um buraco, assim. Uma mutilação. Isso sem ser uma cirurgia especializada. Quer dizer, o cirurgião é aquele que opera tudo. Esse sim. No caso, ele me encaminhou. Então, o primeiro que fez, que tirou o nódulo para fazer a biópsia. Me encaminhou para uma mulher. Para uma mulher. É. Muito capaz, muito competente, aparentemente, assim, né? Muito boa. Líder de uma equipe médica num hospital, um hospital público, que é muito bom. Muito bem equipado. Que susto, hein? Susto. Olha, primeiro, você já tinha vivido essa história. Não foi uma história fácil. Só você sabe. Por mais que a gente fale, ah, imagina, imagina. Só quem vive o vencer um câncer diariamente, todo dia, um pouquinho, sabe o que significa isso. Agora você, com a história de volta, num país estranho, de uma língua estranha e com uma maneira de lidar com a doença. E num momento em que na minha casa eu cuidava só, né? Então eu tinha as três filhas e mais três novas filhas, né? Que estavam lá todas juntas. Então eu me senti assim, poxa, eu tenho que cuidar aqui da casa e tal. E eu falei, não tá na hora de ficar doente, não. E aí, então, naquele primeiro dia, eu acho que o primeiro dia foi um dia muito marcante. Porque eu chorei um pouquinho e aí depois eu e o Kaiser fomos conversar. Ficamos até de madrugada conversando à noite. Como é que o Kaiser reagiu com esse presente de aniversário? Ah, ele é um doce. Ele me encorajou muito. E nós chegamos à mesma conclusão. A conclusão que nós chegamos é que essa doença, ela estava fora de hora. Ela não podia ser um presente de Deus, simplesmente, alguma coisa assim que Deus estava permitindo para o nosso bem. Então nós enxergamos essa doença como uma situação criada para provar mesmo o nosso coração. Onde que estaria a nossa fé. E eu comecei, naquela semana, eu li o livro de Os Evangelhos, eu li o de Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes. E eu comecei com aquela sede de ver o Jesus que fazia milagres. E eu comecei a falar assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele é o mesmo hoje. E na época que Ele estava aqui na Terra, a gente tem hoje o costume de falar assim, ah, Deus usa os médicos. Eu sou filha de médico. Então eu falo isso, ouvi isso. Fui psicóloga há muitos anos, então eu sei que Deus usa os psicólogos, Deus usa os psiquiatras. Mas naquele momento eu falei, gente, quando Jesus está ali, Ele não precisa de ajuda. Ele é autossuficiente. Uau! E eu comecei a falar, Jesus, então eu quero esse Jesus, que não precisa de médico, que não precisa de nada. E dessa segunda vez, eu não aceitei essa questão da doença. Eu falei, olha, se a vida e morte estão no poder da língua, eu escolho a vida. E eu quero vencer isso com a fé. Eu sei que existem dois caminhos, a ciência, o tratamento, a medicina, que é um caminho que Deus pode usar. E é um caminho que nem Deus, às vezes a pessoa, assim, um muçulmano pode usar, né? Uma, qualquer pessoa pode usar. Mas o caminho da fé não é qualquer pessoa que pode usar. É verdade. Então, assim, existem dois caminhos. E eu optei pelo caminho da fé. Meu Deus, eu estou sem fôlego. Você também está? Então a gente vai dar uma paradinha, tomar uma água, respirar um pouquinho. E a gente vai voltar aqui na Hora H com essa história de superação e fé. Então não sai daí que a gente volta rapidinho. E a gente vai voltar aqui na Hora 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 Hora.